A gente sabia que ia ser um jogo controlado pela gente, porque eles vieram com a proposta de se defender e sair no contra-ataque. Criamos bastantes situações de jogo, de gols, tudo. O problema foi a ansiedade. A ansiedade atrapalhou muito querer definir de qualquer jeito. Ficou meio perigoso o jogo no primeiro tempo. A gente fez um gol, depois eles tiveram uma oportunidade clara de gol ali. Uma cobertura muito boa do Enzo, que é tudo treinado que a gente faz. Poderíamos ter feito mais gols no primeiro tempo. Aí no segundo tempo a gente colocou mais intensidade e conseguiu. Criar situações melhores e aproveitar as oportunidades que terminou a partida nos 4 gols. Isso daí é concentração, concentrar melhor, focar melhor no que querem. Oportunidades vão aparecer mais ainda, mas tem que estar preparado. A gente conversa bastante com eles sobre isso. Falamos que o jogo ia ser um jogo chato pela equipe deles, que eles não tinham responsabilidade nenhuma. A responsabilidade era toda nossa. E concentrar e estar focado no que a gente queria. Igual falei antes, a gente teve várias oportunidades, mas a gente precisava ter concluído melhor nas finalizações. Esse é um jogo decisivo, que vale a nossa classificação. O Rio Claro é uma boa equipe, já enfrentamos por eles. A gente sabe das condições que eles têm. Equipos climatic coletadas, e outros braços Criar duro, letz, olha só! Capítulo 번째, senhor e senhora, nunca很好! Prisleu ao meu coração!